Saudações transportadoras, Léo Doca na área. Hoje nós vamos celebrar os 65 anos da Scania no Brasil, por isso que a gente está aqui na fábrica, com esse caminhão aqui atrás da gente, que é a edição especial comemorativa dessa data. E olha, nesses 65 anos os caminhões da Scania evoluíram muito e esse caminhão aqui da edição especial está chegando no mercado já com pacotes de manutenção flexível e conectado. A gente está aqui com o Alex Barucco, que é responsável pelos serviços conectados aqui da Scania, para falar um pouco sobre isso e sobre a importância de se conectar os veículos. Hoje, Barucco, já são quantos caminhões conectados da Scania rodando por aí? Hoje nós temos 56 mil veículos conectados rodando pelas estradas do Brasil, Léo. Isso é muito icônico, porque antes o caminhão dobrava a esquina e ganhava o mundo. Agora existe todo um ecossistema eletrônico que faz o gerenciamento dessa frota. A gente já falou bastante sobre isso, mas eu queria que você destacasse hoje, nessa data tão importante, por que esse caminhão já vem com o fit e com todos os features conectados da Scania? Bom, é isso aí, Léo. O caminhão traz, além de um programa de manutenção que incorpora todas as manutenções preventivas, também a cobertura do trem de força. Cobertura corretiva, isso dá tranquilidade ao proprietário dessa máquina para poder rodar com total tranquilidade. E a conectividade é o que traz essa tranquilidade, Léo. Porque os veículos saem com o pacote de desempenho de conectividade, que é o mais completo, e aí a gente consegue apoiar com uma gestão da frota, provendo melhor consumo de combustível, disponibilidade. A gente entrega o potencial de economia de combustível ao cliente e também a gente demonstra para ele o quanto esse veículo ficou disponível quanto à utilização das nossas oficinas. Então a gente faz uma prestação de contas. Exemplo, se o veículo teve lá duas ou três entradas nas concessionárias do Brasil, a gente mostra um relatório de quanto tempo esse veículo ficou disponível ou indisponível, mostrando essa tranquilidade ao transportador. Pessoal, e também existe o Control Tower, que é um sistema que permite que você faça o agendamento e já saiba onde parar o seu caminhão com data marcada. E todos esses detalhes você acompanha aqui no Transporta Brasil. E você que transporta o Brasil de verdade não vai sair do vídeo sem deixar aquele joinha de se inscrever no nosso canal. E agora você vai curtir as imagens desse caminhão aqui rodando para o seu próprio deleite. Os caminhões da edição comemorativa são dos modelos R450 e R540, cabine alta, em versões 4x2 e 6x2. Eles trazem um pacote de customização, com design arrojado e diversos detalhes que fazem do caminhão um cargueiro exclusivo nas estradas brasileiras. No total, a edição comemorativa terá 265 unidades e quase todas já foram vendidas até o fechamento desse vídeo. O caminhão vem equipado com teto alto, defletores, saia lateral, pintura nas cores Nard Grey, uma cor exclusiva e customização na saia lateral, pintura nos paralamas e retrovisores, faróis de milha no teto e na grade, geladeira, faróis H7, climatizador e rodas de aço pretas. Completa o pacote especial, os serviços conectados da Scania, com manutenção flexível inclusa, com preços sem variações por 4 anos, para peças banhadas a óleo, gestão eficiente de oficina e relatórios de telemetria completos. O pacote vale para os pedidos novos e também para quem já comprou um Scania recentemente e está aguardando a entrega do caminhão. Ivan, quais são os desafios para se fazer uma série especial de comemoração? Porque deve dar vontade de botar um monte de detalhes e tudo tem que seguir uma coerência muito grande do mercado, né? Conta pra gente. Ô Léo, e foi um desafio ainda maior, porque a gente estava no momento que a carteira estava toda tomada, toda vendida praticamente até outubro e ainda os desafios ainda logísticos de trazer os componentes. A cor foi vários pantones que a gente pegou para selecionar, só que a gente queria uma cor exclusiva, nunca lançada no mercado e uma cor que seguisse tendência. A gente queria falar de tendências para o futuro e seguir também as tendências automobilísticas. E essa foi uma das razões de a gente escolher essa cor, a finza Nardo Grey, porque é uma cor que a gente nunca tinha lançado antes na Scania e era uma cor que estava em tendência muito alta no segmento automobilístico. Tanto o grafismo, toda essa pegada esportiva desse caminhão, vem um pouquinho de tendência do segmento automobilístico e a nossa necessidade é de fazer algo exclusivo para os nossos clientes. E pela primeira vez ou poucas vezes vocês estão fazendo aí uns grafismos na grade e isso foi uma ousadia da Scania. A grade preta é uma liberação que a gente tem de fábrica para poucas unidades. Toda essa parte de adesivação é feita também na fábrica, assim como a roda. Também é uma exclusividade, a primeira vez que a gente coloca as rodas pretas aqui no caminhão Scania. Viu só? E para acompanhar nosso conteúdo é muito fácil, é só se inscrever aqui na TV Transporta Brasil porque a gente tem sempre informações como esta e com a opinião de especialistas sobre as mais diferentes questões do transporte. Muito obrigado por assistir até aqui. A gente se vê no próximo vídeo. Até lá! Transcrição e Legendas Pedro Negri